Aí, pô, acabou de sair um novo Nostalgia é Ciência. Ah, é? E sobre o que o Narigude está falando dessa vez? Sobre buracos negros. Ai, que legal, Lester. Eu adoro astrologia. Não é astrologia, é astronomia. Ah, tanto faz. Eu adoro a si mesmo. Vamos assistir. Estamos no planeta Terra. Logo, é óbvio dizer que estamos girando ao redor do Sol. Certo? Todo mundo sabe disso? Agora, e se eu disser pra vocês que também estamos girando ao redor de um buraco negro? Mas não precisa ficar assustado porque a gente não vai ser engolido por ele. Isso não acontece só com a Terra. Acontece com Júpiter, com Marte, com Saturno, com o Sol e com todas as estrelas que olhamos à noite no céu. A nossa galáxia inteira está girando em torno de um buraco negro. Só que pra gente entender por que isso acontece, a gente tem que parar pra olhar o buraco negro mais de perto. Pra tentar entender também por que ele é tão assustador. Eu espero que vocês tenham curtido o Nostalgia Ciência sobre a Lua, porque iremos voltar para o espaço. Meu nome é Felipe Castanhari e sejam bem-vindos ao Nostalgia Ciência. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? E mano, que da hora que vocês estão curtindo o Nostalgia Ciência. De verdade, eu fico muito feliz porque é o projeto que eu estou mais curtindo fazer aqui no canal Nostalgia. E é sempre bom lembrar que ele dá um baita de um trabalho desgraçado. Por isso, deixe o seu gostei aqui no YouTube, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal pra apoiar esse projeto tão maravilhoso. Mas tudo bem, vamos para o vídeo agora. Galera, estamos tão presos à nossa realidade aqui na Terra, que às vezes é difícil imaginar o que ocorre no cosmos. Ainda estamos buscando as peças do quebra-cabeça do passado e presente de nosso planeta. Imagina todo o resto do universo. Então, se estamos descobrindo coisa aqui na Terra, mano, no universo ainda falta muita coisa para se descobrir. Na verdade, o universo é um constante enigma que vive desafiando os nossos cientistas. E isso, galera, é ótimo. A ciência não tem medo de assumir o que ela não conhece. E nem deveria. Quando você finge ter todas as respostas, você fecha uma porta. A porta da investigação, a porta da pesquisa e do insaciável desejo de conhecer o desconhecido. E um dos grandes enigmas que nutre essa sede por conhecimento são os buracos negros. Eles sempre são mostrados em filmes, desenhos, séries de ficção científica como algo perigoso, ameaçador. Todas as pessoas sabem que se um dia elas forem se aventurar pelo espaço, um bom conselho seria fique longe de um buraco negro. Não que você vá para o espaço em nenhum momento tão fácil, mas se for, fica longe. Mas afinal, o que são os buracos negros? São tipo monstros que vagam pelo espaço, devorando tudo que eles encontram pela frente? São objetos mágicos que pintam o universo de preto? Não, 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 não. Um buraco negro nada mais é do que um fantasma de uma estrela. O que torna um buraco negro tão especial é que ele tem um campo gravitacional tão forte, mas tão forte, que nada consegue escapar de suas galas, nem mesmo a luz. E para entender melhor como isso funciona, precisamos conhecer uma das maiores mentiras já contada pela história da ciência. A lenda diz que em um belo dia do século XVII, um físico chamado Isaac Newton estava descansando na sombra de uma árvore. Newton viu uma maçã caindo dessa árvore e começou a pensar por que ela tinha caído. E assim elaborou a lei da gravitação universal. Beleza, essa história nunca aconteceu. Só que essa maçã, a maçã de Newton, mesmo nunca tendo existido, vai nos ajudar a entender uma das regras mais importantes do universo. A lei da gravidade. Sempre que dois corpos estiverem próximos, a força da gravidade faz com que um seja atraído pelo outro. Essa lei tem duas características importantes. Quanto maior a massa de um dos objetos, maior vai ser a atração entre eles. Da mesma forma, quanto mais perto esses objetos estiverem um do outro, mais intensamente eles vão se atrair. Na lenda de Newton, os objetos eram uma maçã e o nosso planeta. A Terra está atraindo a maçã e a maçã está também atraindo a Terra com a mesma intensidade. Mas como isso é possível? Como uma maçã vai atrair a Terra da mesma forma que a Terra vai atrair a maçã? Tem alguma coisa errada aí, Castanhari? Bem, quem matou essa charada foi o próprio Newton, que foi uma das mentes mais brilhantes que já passou pela face da Terra. E ele também criou outra lei, que você deve conhecer muito bem, chamada Lei da Ação e Reação. Para cada ação, existe uma reação igual em sentido contrário. Por isso a maçã e a Terra se atraem com a mesma intensidade. A maçã só perde nesse cabo de guerra e é puxada pelo nosso planeta porque tem uma massa menor. E a lei da gravidade vale para qualquer objeto no universo. E quando a gente fala em gravidade, a gente pensa logo em satélites, planetas. Só que a lei da gravidade vale tanto para um planeta quanto para um átomo. Vale até mesmo para uma pessoa? Sim, você também tem sua força gravitacional. Você anda pela Terra sem sair voando pelo espaço porque é atraído pelo planeta ao mesmo tempo em que o planeta é atraído por você. A diferença é que a massa da Terra é muito maior que a sua massa. Só que agora vamos colocar a lei de Newton no bolso e voltar para o espaço para olhar para os buracos negros que vocês estão tanto esperando. Agora que a gente sabe como funciona a lei da gravidade, fica um pouquinho mais fácil entender um buraco negro. Porque assim, ele não fica simplesmente parado no universo pensando, hum, estou muito sozinho, estou muito carente, vou começar a sugar a galera aqui para dentro de mim. Não. O problema do buraco negro não é a carência. Não, não, não. É justamente o contrário. Ele é irresistível. E isso é culpa da lei da gravidade. Nós vimos aqui que a massa de um corpo influencia diretamente em sua força gravitacional. Bom, um buraco negro é um corpo celeste com uma concentração de massa muito grande em um local muito pequeno. E por causa disso, a sua atração gravitacional é absurda. Na verdade, a gente pode olhar para um buraco negro como se ele fosse uma espécie de ralo dentro do universo. Tudo que se aproxima dele é literalmente sugado para dentro desse ralo. E uma das coisas legais da ciência é que mesmo o ser humano nunca tendo chegado perto de um buraco negro, a gente consegue sim saber de sua existência. E também conseguimos saber como é a parte de fora desse ralo. Ao redor do buraco negro existe uma região chamada disco de acreção, repleta de matéria na forma de gás. É como se fosse uma enorme nuvem de gás. Conforme esse material se move, ele esquenta e libera raios ultravioleta, infravermelhos ou raios X, que são outro tipo de luz que nós não conseguimos enxergar. E foi graças aos raios X que nós detectamos o primeiro buraco negro. Quando olhamos diretamente para um buraco negro com equipamentos que detectam raios X, a gente vê além da luz. A gente vê temperatura. Uma estrela, por exemplo, passa desapercebida por esses equipamentos porque a sua superfície não é quente o suficiente. Ela brilha em torno de 100 mil graus. Agora, o disco de gás que está sendo sugado pelo buraco negro, esse daí é um pouquinho mais quente. Ele brilha intensamente em mais de 100 milhões de graus. Então acaba sendo detectado pelos raios X e assim sabemos que lá tem um buraco negro. Mas vamos voltar ao nosso ralo. Dentro do disco de acreção existe outra área chamada ergosfera, que é onde a matéria que está prestes a desaparecer no buraco fica girando sempre no mesmo sentido. Exatamente como a água ao redor de um ralo. A última saída do buraco negro é o horizonte de eventos. Ali é a fronteira entre o que podemos observar e o que não podemos. Qualquer material da ergosfera que ultrapassar o horizonte de eventos não consegue mais escapar da gravidade. Ele vai ser tragado para dentro do buraco negro, onde nunca mais será visto. Alguns buracos negros apresentam pulsos de raios X que são emitidos por gás que parecem estar escapando deles. Só que isso é apenas impressão. Os cientistas acreditam que esses pulsos vêm do material do disco de acreção que conseguiu juntar velocidade para escapar da gravidade antes de chegar muito perto do buraco negro. Só que o grande mistério envolvendo os buracos negros é justamente o que acontece quando alguém ou qualquer coisa cai ali dentro. A parte triste é que até hoje os cientistas não conseguiram explicar o que acontece. E não poderiam mesmo, né? Se toda luz e matéria não conseguem escapar de dentro de um buraco negro, como é que a gente ia conseguir ver algo? Porém, existem várias teorias sobre isso. E muitas delas estão ligadas com o modo que os buracos negros aparecem no universo. Quando você, jovem querido amigo, olha para o céu e vê centenas de estrelas brilhando, você na verdade está olhando para o passado. As estrelas estão tão longe que a luz delas demora muito tempo para chegar até a Terra. Então, quando a luz dessas estrelas chega em nossos olhos, é capaz que algumas delas nem existam mais. Sim, estrelas nascem e morrem o tempo inteiro no universo. Mas não fica triste porque isso não é necessariamente algo ruim. A morte de uma estrela é algo que está ligado diretamente ao surgimento de um buraco negro. Uma estrela precisa queimar o seu combustível interno para brilhar. Quando o combustível de uma estrela muito massiva acaba, ela entra em colapso, porque ela não consegue mais conter a pressão da sua própria gravidade. Então, esse equilíbrio é quebrado. Tá, mas e o nosso Sol? Aonde ele entra nessa história? Por acaso ele vai virar um buraco negro? Daqui mais ou menos 7 bilhões de anos, nosso Sol vai consumir todo o combustível de seu núcleo. Aonde a temperatura é tão quente, mas tão quente, que existe fusão nuclear. Os núcleos dos átomos se tocam, fusão nuclear, força, explosão. Então esse combustível vai acabar. Então ele vai sofrer uma pressão enorme e vai acabar se expandindo, claramente devastando o nosso planeta no meio disso. Até que ele finalmente vai acabar implodindo para se transformar em uma linda estrela anã branca. Com quase toda a sua massa original concentrada num espaço do tamanho da Terra. Só que o nosso Sol não vai virar um buraco negro. Isso acontece só com estrelas que têm pelo menos 10 vezes a massa do nosso Sol. Aí sim, quando o núcleo dessas estrelas implode, ela se contrai absurdamente, dando origem a um buraco negro. Lembra que eu disse que a gente não consegue enxergar o que existe dentro do buraco negro? Bom, de uma coisa os cientistas têm certeza. Existe uma singularidade dentro dele. O buraco negro é como se fosse uma estrela escura. E é ela que causa aquele campo gravitacional gigante do buraco negro. Porque ela tem tanta massa num espaço tão pequeno, que a densidade dela é matematicamente infinita. E é isso que faz o interior do buraco negro se tornar algo tão misterioso. Bem, vamos fazer de conta que é possível enxergar o que rola dentro do buraco negro. Agora vamos ser muito cruéis e jogar um astronauta em direção a esse buraco negro. Essa ação se transformaria automaticamente em um filme de terror. Sabe por quê? Porque as leis da física parecem mudar dentro de um buraco negro. No caso de buracos negros supermassivos, se o astronauta conseguir se mover rápido o suficiente para equilibrar a atração gravitacional, ele poderia orbitar esse buraco negro. E durar um pouco mais antes de seu fim trágico. Já os buracos negros menores, como os estelares, a força gravitacional muda rapidamente na medida em que o corpo se aproxima. Então não daria nem tempo de chegar ao perímetro do buraco negro. A atração gravitacional em seus pés seria milhões de vezes mais forte do que na sua cabeça. O que faria o pobre astronauta ser esticado. Na astrofísica, esse fenômeno é chamado de espaguetificação. Ou seja, o pobre astronauta seria rasgado ao nível atômico. E na medida em que o astronauta se aproxima do buraco negro, ele não perceberia. Mas o tempo começaria a congelar para ele. Esse seria o efeito da dilatação do tempo. Um fenômeno previsto na teoria da relatividade geral de Albert Einstein. E que ficaria mais intenso conforme o astronauta se aproximasse do buraco negro. Isso acontece porque quanto mais rápido um corpo se move, mais lento o tempo passa para ele. Ao orbitar um buraco negro, o corpo chega a velocidades que se aproximam a da velocidade da luz. A única maneira do astronauta perceber que o tempo congelou seria de maneira indireta. Pois ele veria tudo o que já caiu no buraco negro antes dele se aproximar do horizonte de eventos. E ao olhar para trás, ele veria que ainda iria cair. Mas a grande pergunta ainda é onde esse astronauta iria parar? Infelizmente a ciência ainda não sabe essa resposta. Mas existem algumas teorias que é legal a gente explorar. Uma delas diz que os buracos negros são na verdade buracos de minhoca. Que são espécies de túneis espaciais. E tudo o que cair dentro dele vai parar em outro ponto do universo. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que o nosso universo também possui buracos brancos. Que estavam na outra ponta desse túnel. Ou seja, de um lado do buraco de minhoca, temos um buraco negro. De onde nada sai. E do outro lado, temos um buraco branco onde nada entra. Mas alguns cientistas gostam de pensar no buraco negro como uma prova de que vivemos em um multiverso. Ou seja, o multiverso é uma teoria que diz que existem vários universos coexistindo junto com o nosso universo. E todos esses universos poderiam estar conectados através dos buracos negros. Que seria um tipo de portal ligando essas realidades. A resposta definitiva pra isso, ainda não sabemos. Só que a cada dia que passa, estamos entendendo mais sobre os buracos negros. Inclusive, os cientistas estão tentando tirar a primeira foto de um buraco negro supermassivo. Chamado Sagittarius A. Eles estão utilizando oito radiotelescópios espalhados pelo mundo pra conseguir essa foto. Tá, Castanheira, mas cadê a foto? Bem, na verdade o processamento dessas imagens pode demorar até um ano pra ser completado. Inclusive, alguns dias atrás, os cientistas descobriram outro buraco negro aqui em nosso quintal cósmico. Ele tem 100 mil vezes a massa do nosso Sol. E está meio que escondido em uma nuvem de gás. Esse é o segundo maior buraco negro da Via Láctea. E se você está se perguntando qual é o maior buraco negro da nossa galáxia, isso nos leva ao que eu falei no início do nosso vídeo. Quando eu disse que estamos girando em torno de um buraco negro. Esse buraco negro é aquele supermassivo chamado Sagittarius A, que os cientistas estão tentando fotografar. O buraco negro Sagittarius A tem uma massa 4 milhões de vezes maior que a do Sol. E ele está bem no centro de nossa galáxia Via Láctea. Então, nosso sistema solar e todos os outros sistemas solares estão girando em torno desse buraco negro que fica no centro de nossa galáxia. Poxa, Castanheira, mas que azar, hein? Justo a nossa galáxia, tantas galáxias por aí, a nossa foi teu, que pena, né? Não, 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 porque os cientistas dizem que para cada galáxia no universo existe um buraco negro supermassivo no centro dela. E é por causa disso que a ciência acredita que os buracos negros desempenham um papel muito importante na formação do universo. Nós ainda não descobrimos qual é esse papel, mas eu tenho certeza que isso um dia ainda vai acontecer. E até isso acontecer, eu repito aquele conselho do início do vídeo. Se algum dia você sair por aí pelo universo vagando, fica longe do buraco negro, tá? Dica do Castanhari. E esse foi o Nostalgia Ciência sobre buracos negros. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo caso você tenha curtido, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal e também de assistir o nosso último Nostalgia Ciência sobre a extinção dos dinossauros. E como sempre, mantenham-se sempre curiosos. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho